O Cristiano já está aqui comigo, então vamos falar dessa empresa. Eu já ouço falar da Ecosport já há muito tempo e depois sempre passando também o meu caminho no centro e agora vamos saber um pouquinho dela. Tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite, Tamiris, tudo ótimo. Então tá bom. E a nossa Ecosport? Então, graças a Deus, né? Sempre com novidade, né? Estamos agora repetindo mais uma vez em novo endereço. Pois é. Estamos com uma unidade no Shopping Paládio, né? Que é onde está o sorvete, né? E estamos com uma unidade agora na Avenida Rolândia, bem próxima à Unipar ali, né? Avenida Rolândia 4412. E junto com a Ecosport ali da Avenida Rolândia, a gente trouxe a nossa fábrica também. Gente, isso que é o pulo do gato. É top. Então, assim, a gente já tem uma linha de nutrição desde 2014, né? Que teve muita pesquisa, desenvolvimento de 2014 pra cá. Que graças a Deus é um sucesso. Exatamente. Agora a gente reformulamos as embalagens, mudamos um pouquinho o conceito dela, né? E agora, na segunda semana de novembro, a gente começa já a lançar o primeiro lote, já fabricar os primeiros produtos novamente, né? Na unidade nossa de fabricação aqui da Avenida Rolândia, é onde a gente desenvolve e pesquisa tudo que a gente vai fazer na linha de suplementação. Então, a gente tem um laboratório equipado pra isso. E os pequenos lotes também, pra nos abastecer aqui, também são feitos tudo aqui, né? E grandes lotes aí são feitos em São Paulo, né? Numa empresa que a gente catalogou, que vai ser a nossa... Exatamente, que vai ser a nossa fabricante pra grandes lotes, né? Mas aqui a gente tá com toda a legalização, liberação da Anvisa, vigilância, né? Pra fabricar o que a gente quiser em pequenos lotes, né? Porque é um laboratório pequeno, né? E que não suporta uma escala grande, né? Mas tá muito legal. A gente tá finalizando agora toda a parte de preparativos pra divulgação, folder, mídias sociais, né? Ai, que bacana, gente. Estamos aguardando a parte de rotulagem chegar, né? Já foi mandado fazer os rótulos, essas caixinhas, sachês. Enfim, é uma novidade enorme. Não é só uma linha de suplementos, né? A gente vai ter a oportunidade de falar isso aí mais à frente. É uma novidade, uma inovação bastante grande que traz essa linha. Suplementos, com certeza. Mas o médico também, né? Então, e na verdade, além disso, também tem um sorvete que tá de vento em polpa, né? Ai, gente, esse sorvete é tudo de bom. Se você não experimentou ainda. Olha, faltam algumas coisinhas, né? Sim, sim. Mas você chega lá, você pede o sorvete. Ele já vai falar pra vocês onde que vocês vão encontrar direitinho. Gente, é supimpa, é maravilhoso. Aquele lá não é um sorvete. Aquele lá é um alimento mesmo. É um alimento. Porque ele tem as suas proteínas, suas vitaminas e tudo mais. Exatamente. Na verdade, é um projeto desde 2010, né? Que a gente traz o sorvete. Foi moroso, hein? Pra concluir tudo isso. É, na verdade, porque a gente queria trazer o quê? Uma refeição em forma de sorvete, né? Sorvete é o carro-chefe aí do brasileiro, né? Então, assim, a gente queria trazer uma refeição em forma de sorvete. Mas como preparar isso, né? Então, a gente foi pesquisando, né? Porque não é só desenvolver um sorvete. A gente queria que ele não tivesse gordura, queria que ele não tivesse açúcar, né? E hoje você desenvolver um sorvete sem gordura e sem açúcar é algo quase que impossível, né? O leite, sim. Exato. O leite, sim. Com certeza, né? Que dá um sabor todo especial. Isso. Mas sem a gordura e sem o açúcar é algo muito difícil. Hoje você encontra muito sorvete sem gordura, mas tem açúcar. Você encontra muito sem açúcar, mas tem gordura. Porque às vezes, pra dar consistência mesmo, precisa da gordura e precisa do açúcar. Exatamente. Então, assim, o corpo do sorvete, a cremosidade, ela vem do açúcar e da gordura, né? E o sorvete realmente é riquíssimo nesses dois ingredientes, né? E a gente, como trabalha muito essa questão da saudabilidade, a gente queria unir sabor e saudabilidade também no sorvete, né? Então, foi assim, longos anos de pesquisas, né? Então, hoje ele é um sorvete que ele traz colágeno hidrolisado, o melhor colágeno do mundo que a gente usa, né? É um colágeno de uma multinacional de fora, ele traz uma formulação de vitaminas e minerais que foi desenvolvida pra ele, né? Ele traz ali carboidratos de baixo índice glicêmico, ele não tem lactose, não tem glúten, né? É um sorvete que não tem conservante, não tem corante, né? Então, a própria cor do sorvete é a cor da própria matéria-prima mesmo, né? Então, assim, é um alimento quase que substituto total, né? Então, você consegue realmente, ah, eu não vou jantar hoje e usar o sorvete. E quem usa, é incrível o grau de saciedade que ele traz. Verdade. Então, assim, é aquela coisa que você almoça o sorvete e você passa uma tarde toda como se você estivesse realmente adquirindo uma grande refeição mesmo, porque ele realmente... É completo. Ele tem um valor nutricional incrível, assim, o sorvete, né? E além do sorvete, tem todos os seus agregados ali, né? Porque a gente acabou desenvolvendo uma sorveteria saudável. Então, você consegue montar o seu sundae, né? Com as barrinhas de proteína, né? Com a calda de cereja, né? Que é zero açúcar, né? Tem até o selinho da NAD, né? As caldas, né? Onde o diabético pode fazer uso, né? Você tem as farofas de amendoim, né? Tudo com a mesma... Com o mesmo critério, né? Também de saudabilidade, né? Você tem ali as pastas de amendoim agora, que a gente está utilizando também. Você tem o coco ralado, zero açúcar. O coco mesmo, né? É in natura, zero açúcar. Então, assim, tem milhares de combinações que você pode fazer para diferenciar, né? O teu prato de um dia para o outro. Enfim, muito bom. Agora, o leite. Você falou que contém o leite. Que contém o leite. Mas é o leite zero lactose? É um leite em pó? Como que é? É. Todos os ingredientes ali do sorvete, ele é zero lactose, tá? Então, assim, ele vai um teor de leite pequeno, né? Porque o que predomina no sorvete é a proteína do soro do leite zero lactose. Então, é o whey protei zero lactose. E aí, para dar uma consistência ali, vai um pouquinho do leite em pó também zero lactose, né? Então, todos os ingredientes, eles realmente são zero lactose, zero glúten, né? Zero açúcar, zero gordura. Zero açúcar, zero gordura, né? A gente usa um aroma de baunilha idêntico ao natural, né? Então, assim, não tem corante, né? Então, é uma pegada bem interessante, com uma saudabilidade bem legal. Aí, não só para os adultos, né? Mas para as crianças também, né? Para as mães começarem a educar as crianças de que dá para se saciar legal com sobremesas saudáveis, né? E sem culpa, né? A gente sempre fala que é muito interessante o valor calor, que é extremamente baixo, né? Você falando tudo isso, eu fico pensando. Bom, eu vou lá, vou pedir um, mas também já vou pedir um tanto para trazer para casa, para mim, todo dia, então, ter o meu sorvete proteico em casa, vamos falar assim, né? Com todas as vitaminas, proteínas, tudo o que o meu corpo precisa. Tem? Como? Hoje, na verdade, ele foi desenvolvido, Tamires, para a máquina, né? Só para a máquina. Ele foi desenvolvido por uma máquina soft, né? Então, você consegue se servir lá no local. Só? É, a gente tem o projeto, muda um pouco a formulação, quando você quer levar ele, por exemplo, para o freezer. Uma coisa é você ter ele feito ali na hora. Ele muda. É, porque assim, o que a gente pensou foi o seguinte, uma logística fácil, né? Que se eu quiser crescer em escala, eu consigo. Então, se eu quiser mandar o sorvete para Portugal, para os Estados Unidos, para São Paulo, para o Mato Grosso, eu mando porque ele vai numa base em pó, né? Ele vai como um suplemento normal. No ponto de venda, é adicionado só água. E você vai vender assim também, né? Sim. Aí, o nosso projeto é justamente mudar um pouquinho essa formulação para vender ele, né? Que daí muda um pouquinho o teor ali dos ingredientes, o teor de água, né? Porque senão, se você leva ele para o freezer da forma que ele está, ele fica extremamente duro. Você não consegue chupar. Olha que interessante. Então, assim, agora na máquina, não. Temperatura da máquina com o freezer, bem diferente. Sim, porque a máquina, ela está em constante movimentação, ele não fica duro, né? Então, além de você estar chupando um sorvete feitinho na hora ali, você chega ali 11 horas, meio dia, você acabou de fazer um sorvete 10 horas da manhã, né? Quando é 2 horas da tarde, acaba, porque a gente fez em frações pequenas, justamente para girar mesmo. Então, toda hora você está chupando um sorvete que foi feito a 2 horas, a 1 hora ou na hora. Não é aquele sorvete, às vezes, de freezer. De semana. Aquele sorvete de freezer que, às vezes, fica ali 2 meses, 3 meses. Exatamente, aqueles baldes daqueles baldes. É, coloca em caminhão, descongela, congela de novo, acaba a energia do freezer. Então, não tem isso aí. Então, é feito exatamente na hora, então você consegue consumir um sorvete que foi feito no dia, né? Então, assim, o paladar é completamente diferente, né? Verdade. Agora, quando você pensou em desenvolver esse sorvete que este ano, você teve que viajar, você fez curso e você, com certeza, não foi sozinho. Teve que ir mais pessoas, porque eu sempre falo que a gente não consegue desenvolver algo sozinho, sempre em equipe, né? Sim, sim. Então, você teve que levar. E depois, também, as pessoas que atendem ali no shopping, né? Sim. Totalmente bem treinadas para tanto. É, na verdade, o segredo, eu sempre falo para a gente, independente de onde você esteja, você pode estar numa cidadezinha pequena lá no interior do Brasil, você pode estar numa cidade grande, não importa onde você estiver. Você tem que tirar a bunda da cadeira e buscar a informação, né? Isso é uma coisa que está no nosso DNA. A gente sempre foi assim, né? Então, hoje, nós conseguimos, com a Export, com a própria Laborderma, Natural Ceres, que é a nossa marca, a gente tem os melhores profissionais do Brasil, não é só a nossa equipe daqui. Não sou só eu, farmacêutico-nutricionista, não é só a Vanessa, farmacêutico-bioquímica, não é só a Josi, farmacêutica-dermato, não é só a gente, toda a equipe técnica nossa aqui, diretamente ligada a nós, né? Hoje nós temos os melhores aromistas, hoje nós temos os melhores conhecedores de proteína do mundo, né? Porque quando a gente sai daqui para ir para um laboratório em São Paulo, por exemplo, desenvolver um aroma para um colágeno novo, a gente tem toda uma equipe de farmacêutico, tecnologia em alimentos, né? Que prestam todo esse serviço para nós, né? A gente tem essa parceria. Bem formado, bem atualizado. Exatamente, exatamente. E aí você tem conexão dali com profissionais de fora também, né? Porque geram dúvidas para eles, eles tiram com os parceiros deles de fora e a gente acaba criando toda uma formulação, conteúdo, de informação ali, técnica, né? Onde a gente consegue trazer para cá a nossa formulação pronta já, né? Então, assim, eu e a Vanessa, a gente lidera toda essa equipe aqui, né? Mas a gente tem toda uma equipe por trás de nós, né? Com laboratórios, tecnologias, né? Para fazer a gente desenvolver tudo que a gente está desenvolvendo, né? Então, assim, hoje eu diria para você que é tanto a nossa linha de nutrição, né? Que as pessoas sentem falta até hoje porque a gente teve que parar na pandemia para revisar essa questão de embalagem, né? E você compra fora do país hoje as matérias-primas, você tem que ter programação de compra, né? Então, e tudo mais. Então, as pessoas vêm até hoje com um potinho. Você tem esse produto, você tem aquele produto. Então, isso nos incentivou a acelerar mais ainda esse projeto e colocar ele em prática, né? Então, assim, hoje, sem dúvida nenhuma, a gente tem acesso aos melhores ingredientes do mundo, né? E aos melhores profissionais também, né? Desde aromista, conhecedor de proteína. Se eu quiser saber só pela vitamina A, eu tenho um especialista em vitamina A. Se eu quiser saber só sobre carboidrato, eu tenho um especialista em carboidrato, né? Então, a gente tem um especialista de cada área que nos dá esse suporte também. O que faz a gente ser uma equipe realmente gigantesca, né? Nossa, gente, que espetáculo a gente ouvir isso do Cristiano, né? Cris, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Então, breve. Quem sabe já, né? A outra vez aí que o Cristiano vem para o programa, ele já vem trazer muito mais novidades do que está chegando aí, né? Para nós, de uma forma bastante especial e dando aquele suporte para a nossa saúde. É isso que nós precisamos. Porque hoje as pessoas, querendo ou não, elas estão em busca disso. De se cuidar mais, em busca de qualidade de vida. E é isso que nós queremos. Fique à vontade. Exatamente isso aí, Tamidas. Hoje, na verdade, a gente se tornou um foco onde toda a população é o foco, né? Então, hoje, nutrição não é mais só para quem treina, né? Para quem trabalha em esporte de alto rendimento, né? Para todos nós. A pessoa que busca uma dieta saudável, uma alimentação saudável e que, às vezes, a comida não é suficiente, né? Então, desde ali de uma criança a um idoso, a um acamado. Então, tem prescrições de todas as formas para todas as classes, né? Então, deixar para quem está nos assistindo, né? Que a Exporte está no Paládio, né? No quiosque, né? E estamos também na Avenida Rolândia, próximo da Unipar, né? E estamos à disposição ali, né? Para qualquer dúvida também. Às vezes, alguém quiser se aprofundar um pouco mais no tema, né? Para a gente tirar todas essas dúvidas. Um grande abraço para a equipe da Exporte, um grande abraço para o pessoal da Laborderme, né? Para todos os nossos clientes. E é isso aí. Numa próxima, a gente vai trazer mais novidade. Com certeza, Cristiano. Aí, nós falamos, conversamos com o Cristiano, Cristiano Barzon. Ele que é empresário, Laborderme. E a nossa farmácia de manipulação é, claro, de confiança. E temos aí também a Exporte, então, na Rolândia e também lá no Shopping Paládio. E lá está o nosso famoso sorvete. Mas, logo, logo vocês saberão muito mais a respeito do assunto, tá bom?